Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos meus versos, Brasil verde que dá, para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil pra mim, pra mim, pra mim, Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileira e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Você sabia que profissionais com mestrado, doutorado e pós-doutorado têm maior remuneração do que aqueles que possuem apenas formação superior? Assim, se você busca melhor colocação no mercado de trabalho, invista na pós-graduação Estrito Censo na Universidade Santa Cecília. Cursos recomendados pela CAPES e aulas com professores altamente qualificados, descontos especiais e financiamento de 50% do valor das mensalidades. Inscrições em unisanta.br barra mestrado. Existem inúmeras modalidades de dança que podem ajudar a alcançar um corpo bonito. Dentre elas, o balé fitness trabalha a flexibilidade e o equilíbrio. Realizando movimentos graciosos, uma pessoa que dança balé acaba realizando movimentos únicos que trabalham a musculatura, resultando em curvas perfeitas e um físico firme e definido. O balé fitness junta a dança clássica a exercícios de ginástica, fazendo com que o aluno exija muito de pernas, braços e abdômen. Quem pratica queima calorias, elimina a gordura localizada e ainda corrige a postura. Os resultados aparecem a partir de um mês, já que o corpo trabalha com o próprio peso, exigindo um esforço ainda maior. Porto Negócios Apoio BTP Brasil Terminal Portuário Acreditar e Inovar Eldorado Brasil Modal GR Tecnologia, Inovação e Resultados E Praticagem de São Paulo Segurança, Tecnologia e Produtividade a Serviços do Brasil Música Olá Etarismo é a discriminação e o preconceito, podendo resultar em violência verbal, física ou psicológica relacionado com a idade de uma pessoa. Embora menos comum pode atingir os jovens, mas na maioria das vezes são as pessoas com mais idade que se tornam vítimas. Com foco na diversidade etária e inclusão produtiva, foi lançada recentemente a rede Conecta Gerações, um grupo intergeracional de pessoas com atuação em educação corporativa, gestão de mudança, comunicação, consultoria e assessoria em longevidade e gerações para organizações públicas e privadas de Santos e região. E no Porto e Negócios de hoje, nós vamos falar sobre o tema. Participam desta edição o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Técio, mais uma vez obrigada pela parceria. Obrigado, Nathalie, e obrigado aos nossos espectadores. Está aqui também conosco Denise Covas Borges, cofundadora, diretora de comunicação e marketing da rede Conecta Gerações. Denise, seja muito bem-vinda, que prazer ter você aqui para discutir esse tema. Imagino, o prazer é meu, é nosso. Obrigada pela oportunidade de a gente poder discutir esse tema tão importante. Extremamente relevante. E também, Luciana Correia, fundadora, também cofundadora e diretora de longevidade da rede Conecta Gerações. Luciana, também seja muito bem-vinda, muito obrigada pela tua presença aqui nesta noite. Eu que agradeço o convite, Nathalie. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre a rede Conecta e sobre esse assunto que é absolutamente relevante e importante para as empresas que querem ser competitivas no século XXI. Sem dúvida nenhuma. A gente, recentemente, há pouco mais, alguns meses, a gente teve um episódio lamentável de etarismo quando uma mulher de 40 anos decidiu mudar o rumo da vida dela e fazer biomedicina. Quando a gente acha que a gente nunca mais vai ver esse tipo de situação, a gente se depara com jovens que deveriam acolher e aproveitar a oportunidade de troca simplesmente debochando de uma mulher que decidiu tomar as rédeas da própria vida. É por isso que a gente ainda precisa tanto combater o etarismo? Sem dúvida. É por isso e por outros, por outras minorias e outros grupos da sociedade subrepresentados que a gente precisa ainda discutir muito. Seja feminismo, seja PCD, seja discriminação racial. E o etarismo é transversal a tudo isso, porque se tudo correr bem na vida de cada um de nós, nós todos vamos envelhecer. Sejamos nós mulheres, homens, negros, negras, PCDs, do grupo do LGBTQI, A+, então todos nós vamos envelhecer. E hoje a expectativa de vida nos últimos anos vem aumentando exponencialmente. Então hoje nós estamos por volta de 80 anos. A gente vive inclusive já uma possibilidade de pirâmide invertida. Já estamos nessa pirâmide invertida. Então não tem cabimento, né, Nathalie, que a gente não tem essas pessoas produtivas no mercado. Então a gente entende que evidentemente até uns anos atrás a média estava na faixa dos 60 anos. Hoje por volta dos 80, quer dizer, se você está 45, 50, você tem aí mais 30 anos pela frente. E então não tem cabimento, porque hoje nós vamos ter que trabalhar mais. As pessoas, além de terem, querem muitas delas, né, porque a gente está produtiva, está no auge do equilíbrio de uma série de coisas. E estar ativo já foi comprovado cientificamente que contribui sobremaneira para um envelhecimento com qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Então isso tudo é muito importante, né. Então, falo pela gente, que eu estou na faixa aí dos 60 e a gente, eu estou super produtiva, tenho meus eventos, tenho as minhas coisas, meus projetos, como este, por exemplo. Então é um assunto que tem que estar. E hoje foi feita uma pesquisa pela Berge, na verdade, a Associação das Empresas de Comunicação. Foi feita, acho que em 2019, foi publicada recentemente, que o etarismo, a diversidade etária, melhor dizendo, está em quinto lugar dentro das prioridades das empresas. Quer dizer, você tem a diversidade racial, de outros grupos que ainda estão na frente e a etária, isso foi em 2019. Hoje ela está começando a ser vista como algo muito importante para ser trabalhado dentro das empresas. Na verdade, né, Luciana, todas essas diversidades, Técio, Denise, deveriam estar sendo tratadas ao mesmo tempo, né. Porque são fatores que hoje são excludentes, né, e que já se mostram, do ponto de vista de mistura, de miscigenação, extremamente complementares, né, para uma produção ainda melhor, mais crítica, sobre todos os aspectos. Eu acredito que, puxando, pensando o tema do ISD, né, que virou moda, né, a gente já comentou em outros programas, se toda a empresa, né, cultura corporativa, permitisse que criasse um ambiente em que cada colaborador, enfim, respeitasse o outro pela sua individualidade, entendendo o que aquele colaborador pode entregar para a corporação e nas relações interpessoais da empresa, o que cada um pode dar de melhor. Então, assim, eu entendo que cada setor da economia tenha um mix ideal de perfil de corporação. Na engenharia fabril, vamos para o chão de fábrica de uma montadora de automóvel, para o chão de fábrica de uma química, aí eu entendo que a senioridade de um engenheiro, ela vale mais do que a criatividade de um jovem que está numa startup. O ambiente de startup, apesar de ter mais jovem, né, a gente tem inclusive, na semana passada, veio o Luiz aqui, Luiz pivotou, saiu da modal UGR, entrou para, montou a Hexagon Pro e está lá, é um provedor, né, trabalhando numa startup. Mostrar que nessa geração nossa, né, não estou me colocando na geração dos 60, mas eu acredito que... Na 40 mais, a nossa. Na geração, essa geração vai pivotar pelo menos duas, três vezes a área de atuação, forma de trabalho, forma de gerar valor, né. Tem gente que pensa em gerar valor como empregado, como carteira assinada. Você pode ser empreendedor, né, você pode ser colaborador, enfim, tem várias formas de você entregar, gerar valor para a sociedade e, obviamente, interagindo com todas as faixas etárias, né. Luciana, quando a gente pensa em longevidade, a gente está falando diretamente de maturidade e experiência, né. O Tesso acabou de fazer uma colocação muito assertiva, fazendo essa comparação de, por exemplo, um chão de fábrica e a experiência de um engenheiro sênior com a criatividade de um jovem de uma startup. O ideal é haver o equilíbrio, é haver a mescla, né, é haver essa aceitação e esse acolhimento quando a gente tem as duas faixas etárias, né, juntas. Sem dúvida. Veja, as empresas que querem ser competitivas agora no século XXI, elas terão que pensar naquilo que a gente chama de equipes multigeracionais. Não é possível mais a gente imaginar que nós vamos ter uma empresa completamente dominada ou por pessoas pelos millennials, ou pelos baby boomers, ou pela geração X, não é mais possível. Hoje a gente tem cerca de quatro gerações diferentes dentro do mercado de trabalho. E a ideia, inclusive esse é o nosso papel dentro da Rede Conecta, é que a gente possa fazer com que essas relações fluam de forma muito mais tranquila, muito mais prática, porque é daí que você tira as melhores possibilidades de você ter maior inovação, maior, você tem uma diminuição dos conflitos, maior produtividade, porque a ideia é justamente que você possa trabalhar realmente junto. Cada um acolhendo as visões de mundo diferentes de cada uma dessas gerações. E se complementando, né? Se complementando. Porque veja, o Tercio comentou a respeito, por exemplo, dos jovens das startups. O MIT tem uma pesquisa de 2019 que diz que nos Estados Unidos as empresas, as startups com melhor alavancagem são aquelas que são geridas por pessoas com mais de 45 anos. Então veja, olha só como funciona bem. Você tem um jovem que às vezes tem aquela ideia disruptiva, que isso faz parte da juventude. Dessa geração em especial, que já nasce touch, né? Com o domínio da tecnologia, com o domínio do digital. E essa geração, ela consegue trazer ideias muito diferentes. Só que às vezes precisa de alguém um pouco mais experiente para escalar. Foi, de repente, o que fez o Airbnb, que criou uma coisa completamente disruptiva, que é a maior cadeia de hotéis do mundo sem ter um hotel. Um hotel, exatamente. Mas que quando chegou a hora de escalar, foi pegar no mercado um executivo que na época tinha seus 50 anos de idade, que já tinha a sua cadeia de hotéis, hotéis de boutique e tal, muito bem sucedido, foi pegar essa pessoa para ajudar a escalar. Então veja, aí é que veio a possibilidade de sucesso, dessa mescla que você falou. Então, escalar, esse é um termo que, me corrijam se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão de que a geração atual não quer. Eu vejo como se o jovem hoje, por mais disruptivo que seja, não tenha paciência de fazer esta escalada. E é essa escalada que vai te dar maturidade para a frustração, maturidade para o insucesso, maturidade, muitas vezes, para você refletir. Acho que agora chegou o momento de eu mudar a rota, né? Vocês concordam que a gente tem essa geração e, a partir do momento que a gente não tem isso como característica, a gente tem uma geração mais frágil, por exemplo? É, eu não sei se mais frágil, né? Eu acho que é uma geração que, acho que tem vantagens e desvantagens nesse modo de pensar, vamos dizer assim, né? E de agir. Por isso que é esse equilíbrio que você falou tão bem. Porque, ao mesmo tempo que você tem uma geração anterior que ficava, era capaz de ficar 30, 35 anos no mesmo emprego, e era exatamente na mesma empresa, no mesmo emprego... E isso era tido como uma carreira de sucesso. Uma carreira de sucesso, era uma pessoa bem sucedida, exatamente. Hoje, você tem o pessoal que... A minha filha tem 26 anos e já está na segunda empresa dela. Segunda ou terceira. Você fala assim, isso é ruim? Não. O que eu acho que é aí que é o que você colocou, o que pode pegar e que isso é perigoso para eles? Eles não... porque eles já são também criados, às vezes, sem ter muito limite do não, né? Sim. Então, não sabem enfrentar a frustração. Então, essa dificuldade é um problema de criação de uma geração aí que ficou no meio, que não dá esse equilíbrio. Isso é um problema. E aí, quando ele entra para a vida, a vida é como ela é, né? Então, tem frustrações, tem tudo. Agora, eu acho, ao mesmo tempo, que se essa pessoa tiver, esse jovem, tiver esse equilíbrio de entender que vai ter problemas nas empresas, que vai ter frustrações, isso e aquilo, não impede também dele ter uma carreira mais curta... De sucesso. De sucesso, né? Porque também você ficar 30 anos na mesma empresa, não se era de sucesso, mas hoje não é porque realmente... Porque você se acomoda. Você tem experiência. Numa empresa. A experiência é perigosa também, né? Exatamente. Não é porque eu tenho 50, 60 anos, que eu tenho uma experiência... Você tem uma experiência de comportamental, vamos dizer. Nas skills ali, você tem isso. Mas, ao mesmo tempo, um jovem de 30, que já passou por duas, três empresas, ou que é um empreendedor, que já pivotou, teve que pivotar umas duas vezes, quem é mais experiente? Tem esse lado. Agora, a característica emocional é que eu acho que é um pouco... Esse jovem precisa entender que, assim, eu não preciso ficar rico em um ano, que é isso, né? Que eles também têm essa coisa. Existe aí um processinho. Eu não preciso entrar numa empresa e, três meses depois, já querer ser CEO dela. Então, é... Exato. Já querem ser CEOs. Então, assim, eu acho que é esse equilíbrio que vai. Por isso que é importante essa conexão das gerações. Porque uma pessoa mais madura numa empresa jovem, ela traz esse equilíbrio... Esse equilíbrio. De vamos baixar um pouquinho a bola. E numa empresa mais longeva, ele também pode... O Maduro também pode ser muito importante para quê? Para passar a experiência para os mais jovens. Sim. Então, de toda forma, ele pode fazer esse circuito que dá um certo equilíbrio. Então, tudo, a gente sabe, é uma questão mais de equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Isso é fácil? Não. É fácil quando você une as gerações e faz um trabalho, que é um trabalho complexo, né? Não existe solução fácil para problemas complexos. E acho que no dia que a gente chegar numa evolução aí espiritual, uma coisa boa, onde todos vamos nos ver como, antes de qualquer coisa, como pessoas, independente de sermos maduros, jovens, que o Tércio colocou isso um pouco, negros, PCDs e tal, antes de todas as características... Sermos humanos, essencialmente humanos. Humanos. Então, assim, vamos olhar para todos como pessoas, com suas capacidades, com as suas não capacidades, enfim, com todos, um podendo ajudar o outro, né? Isso é o mundo perfeito, né? De Nárnia, mas a gente tem... é um trabalho muito interessante quando você entra numa empresa para poder implantar, vamos dizer assim, de uma certa forma, isso tudo. Essa visão. É, você tem que ter coisas, palestras de sensibilização, você tem que ter... tem aí um roteirinho de coisas para serem feitas, né? Eu queria pegar até o gancho do que a Denise falou, porque eu acho que é importante a gente lembrar de uma coisa, eu sou professora, né? Então, me desculpem se eu vou parecer um pouco professoral no que eu vou dizer, mas, assim, a gente tem uma questão que eu costumo muito dizer, que é o espírito do tempo, que é a ideia dos zeitgeists, né? Então, a gente não pode deixar de pensar que ele está agindo sobre qualquer geração, qualquer geração no momento presente, né? Então, vai valer tanto para o jovem quanto para o mais maduro, né? Então, assim, nós somos frutos do momento histórico que a gente está vivendo hoje aqui. Então, eu acho que... E querer ir contra é ficar à margem, né? É ficar à margem. Então, assim, se você quiser ficar 25 anos numa empresa hoje, não vai acontecer. Se você quiser mudar demais e, ao mesmo tempo, achar que você vai queimar etapas, também não vai acontecer. Então, eu acho que é como a Denise acabou de dizer, essa questão do equilíbrio e que hoje, inclusive, é um desafio e tanto, porque nós vivemos uma mudança, principalmente em função da transformação digital, começa aí no início do século XXI. Tudo muito acelerado, né? Demais. E isso acelera as pessoas, dá busca por soluções. O nosso ritmo hoje, e isso ficou muito demonstrado na pandemia, porque quando as pessoas precisaram ficar dentro de casa, elas não conseguiam, porque elas não tinham equilíbrio para parar. E as pausas são extremamente necessárias, a gente sabe disso, né? A pandemia fez com que muita gente adoecesse mentalmente, né? Por quê? Porque não estava preparado para ir ao encontro de si mesmo. Para o isolamento. Para o isolamento, né? Famílias passaram a se conhecer na pandemia e, quando se conheceram, muitos casais, por exemplo, descobriram que... Não eram um casal. Não eram um casal. Então, a gente teve uma oportunidade riquíssima de aprendizado na pandemia. Quem pôde aproveitar esse aprendizado, certamente vai ser um profissional melhor no mercado de trabalho. Porque vai compreender que a vida é um equilíbrio, né? E que você precisa saber acolher os seus momentos e acolher aqueles que chegam e que tem algo para te oferecer que talvez você nem imagine. Não com receio, não com ressalva ou com aquele olhar. Ai, mas já vem com vício. Ai, mas... Tanto tempo, né? Então, eu acho que a gente está falando, talvez, do maior desafio. Numa era veloz, cada vez mais veloz, a gente encontrar o tempo certo, né? O equilíbrio para que o trabalho flua da melhor forma, com qualidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granais sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Olá! Hoje o Minuto Porto Negócios fala da ModalGR, uma empresa que tem mudado o rumo e a direção da tecnologia e inovação no mercado de potos e logística. Fundada em 2015, a empresa é uma consultoria de resultado que a atua de forma estratégica em processos e negócios, utilizando a tecnologia. O foco do trabalho é o alcance dos resultados esperados, sempre com foco na melhor entrega de valor ao cliente. Por isso, a ModalGR se tornou um pilar no quesito inovação. Pela sua expertise no negócio, apoiando e ajudando clientes a trilharem o caminho para o futuro. Este foi o Minuto Porto Negócios. Até a próxima! Apoio. ModalGR. Tecnologia, inovação e resultados. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como o Pelé, o Café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Estamos de volta e hoje o Porto Negócios recebe Denise Covas Borges, cofundadora, diretora de comunicação e marketing da Rede Conecta Gerações e Luciana Correia, também cofundadora e diretora de longevidade da Rede Conecta Gerações. Também está aqui conosco o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Eu queria que vocês falassem nesse bloco, Denise e Luciana, como que é o trabalho da Rede Conecta quando ela entra numa empresa que está disposta a fazer essa análise tão fundamental dentro do seu escopo? Nós começamos normalmente, é claro que esse é um trabalho que é customizado porque a cada empresa você tem a sua cultura organizacional e a gente procura fazer de uma forma que esteja muito alinhada a cultura, os valores, as estratégias da empresa. O Terço citou agora há pouco, por exemplo, a agenda ESG. Algumas empresas estão mais avançadas, outras nem tanto, outras têm uma ideia de responsabilidade social corporativa, de sustentabilidade. Então a gente, para início, normalmente rodamos o que a gente chama de um diagnóstico. É o passo essencial para a gente poder entender de onde que ela está partindo e poder entender junto à alta direção aonde efetivamente ela quer chegar e aí sim trilhar esse caminho. Esse diagnóstico pode passar por uma pesquisa de clima intergeracional para a gente entender como é que... Um censo para a gente entender quais são as gerações que estão presentes dentro da empresa e depois um clima intergeracional para a gente entender como é que elas se relacionam. Quais são os eventuais conflitos, pontos de conflito ou os eventuais pontos de entendimento entre elas. Depois nós podemos passar por processos de sensibilização da alta direção, sensibilização do grupo, né? Do grupo, da força de trabalho como um todo, de alguns grupos específicos, né? Todas essas soluções, elas são meio que costuradas, quase que tailor-made. Tudo vai depender de quais são os resultados desse primeiro diagnóstico, mas nós temos soluções que passam. Desde a educação corporativa, na qual a gente pega todos os pilares, né? Ligados à longevidade e às gerações, levando isso para dentro da empresa, até soluções que podem ser construídas especificamente para aquela empresa, como desenvolvimento de um comitê de diversidade, um comitê de diversidade etária, levantamento de multiplicadores da questão da diversidade etária, diversidade geracional dentro da empresa, desenvolvimento de programas específicos. O quanto um RH estruturado numa empresa como essa, que vocês entram, pode ajudar nessa tarefa? Sem dúvida, tanto a área de RH, ela é importantíssima, porque normalmente ela, eu diria que as duas portas de entrada, né? Para a rede conecta numa empresa, é a área de RH, e a outra porta de entrada, quando a empresa tem estruturada, é a área de diversidade e inclusão. São as duas áreas com as quais a gente conversa, né? É muito importante porque o RH estruturado, ele já conhece melhor o público interno. Ele já tem acesso a esse público interno e, principalmente, ele tem acesso aos canais de comunicação com esse público, que vão ser muito importantes para que a gente possa desenvolver o passo a passo do nosso trabalho, desde o diagnóstico até a implantação de um programa específico. Um ponto importante, a gente até comentou na entrevista da Flávia Maia, que eu chamo que o RH é o CEO. Exato. Tanto é que, hoje, nos cursos de executivo, né, direcionado para a alta direção, a gente chama de RH estratégico, né? E tem até teorias que, daqui 20, 30 anos, não vai existir mais a diretoria de RH, que é que o CEO é o próprio RH. Você vai ter, sim, um órgão dentro da companhia... Administrativo. Para cuidar de questões administrativas, né? Fora de pagamento, enfim, essas coisas. Mas a liderança do RH estratégico está na mão do CEO. Então, se, mais uma vez, o board, a diretoria, não patrocina, e não digo patrocinar numa questão financeira, mas patrocinado... Não compra, não se apropria. A ideia da implantação desses programas, não adianta. Ah, vamos fazer. Se só sai da boca do CEO, não há, de fato, uma implantação, desde o âmbito... A diversidade começa na diretoria. Sim. A presença feminina na diretoria, a presença da diversidade, a presença do etarismo na própria diretoria, um diretor mais novo, um diretor mais velho, enfim. Tudo isso começa no próprio board. Se você tem um board diversificado, com um cabeça branca e um jovem, é na mesa do board que você... Concordo plenamente. Eu acho que o primeiro trabalho é conseguir, vamos dizer assim, convencer o RH, ou o núcleo de diversidade, ou às vezes chamam de sustentabilidade, cada empresa tem a sua, que a alta direção deve ser o primeiro a ser sensibilizado, e é muito interessante, porque a alta direção, né, Tércio, normalmente são pessoas acima de 45 mais ou 50 a mais. E num país onde mais de... onde 55 milhões de pessoas estão com 50 a mais, nós temos aí o que representa 26% da população, e apenas de 3 a 5% dessas pessoas estão dentro das empresas, tem alguma coisa que está um pouquinho... Muito errada. Ao mesmo tempo que as mulheres também são maioria, né, os próprios negros são maioria, e onde está essa representatividade? 26% da população é apenas 3%, é isso? É, 26% da população hoje tem 50 a mais, e segundo dados, de 3 a 5% dessa população está... É menos do que a mulher... Do que a mulher em cargos de liderança. Então eu acho que, assim, começa sempre pela alta gestão, porque ela tem que comprar a ideia, né, e até porque ela faz parte disso. Eu estava vendo um dado, antes de vir para cá, que me chamou a atenção, viu, Lu? No próprio grupo Itaú, onde um dos da família, o dono Roberto Setúbo, lá eles têm essa questão de você chega em 62, você sai. Ele estava entre os executivos mais bem avaliados, entre os CEOs aí pelo mundo e tal. E chegou em 62, sai. Depois veio o Bras, o Cândido, também chegou ali no 62 e sai. Então, é talvez uma cultura meio da empresa, mas quer dizer, a pessoa quando está ali, está super bem avaliado, está no auge e vai. Então, você veja, nós estamos aí nessa faixa de 60 anos, entre a alta gestão, né, e o etarismo está aí orbitando nisso tudo com pessoas extremamente qualificadas. Então, uma das coisas que eu vejo, que é uma discussão hoje, é, por exemplo, existe a aposentadoria, porque você quer se aposentar, mas tem a compulsória. Sim. E essa compulsória, por exemplo, no Japão, já foi, não existe mais. Por quê? Porque ela é uma das formas de... De desigualdade. De desigualdade e de etarismo. Exatamente. Então, assim, os estudiosos hoje em etarismo, uma das coisas que está sendo muito questionada aqui no Brasil é essa questão da aposentadoria compulsória, porque isso já é uma ferramenta bem discriminatória. Sem dúvida. Né? Porque, tudo bem, a compulsória, por você ter algum problema, saúde, tararato, isso tudo tem. Ok, não tem problema. Agora, ser somente pela questão da idade... Só porque você atingiu a idade, você tem que se aposentar, é tão preconceituoso do que você abrir vagas só porque a pessoa tem, ou é mulher, é do sexo feminino, ou tem mais de 60 anos. Tem que ser tudo por competência, né? Exato. No sistema judiciário, ela vai aí até 75. A gente vê aí os ministros se aposentando com 75. Mas você tem aí diversos segmentos... A grande maioria, né? A maioria que já começa a fazer aquela coisa, já te começa a tirar, né? Quer dizer, já te obriga meio que a sair quando você está ainda no meio, quando você não tem nenhum problema, né? Além disso, tem uma outra questão, né? Que a gente sempre traz. O que é a longevidade hoje? Na verdade, é a quebra da cronologia da vida. Então, isso quer dizer que hoje a gente não tem mais uma idade certa pra nada. Exato. Então, colocar idade como marcador pra qualquer coisa, na nossa opinião... É limitador, né? É limitador. Porque, veja, vai, há um mês e meio, dois meses atrás, a Cláudia Raia, que era uma mulher menos pausada, com 55 anos, deu à luz. Está com bebezinho. Então, quer dizer, não é idade, não... Esses não são os limitadores hoje. Então, independente se é 65, se é 70, 75, 80... Planejamento, né? Quando a gente consegue fazer um planejamento e uma mudança de cultura, né? Porque eu acho que talvez o maior desafio no Brasil pra gente vencer esse preconceito é a mudança de cultura, né? Hoje, a gente ainda tem corporações que avaliam que o ápice produtivo está entre os 30 e os 35 anos, né? E aí a gente acaba, de fato, fazendo uma exclusão volumosa de pessoas extremamente talentosas que poderiam estar contribuindo sobre a maneira com a cultura daquela empresa. Exatamente. É complexo porque, mais uma vez, eu volto ao perfil da empresa, né? A área da atuação, qual é o nicho de mercado que ela está. Eu acho que a Luciana colocou com clareza, né? Antes de criar uma política de equilíbrio etário, qual é o perfil dessa empresa, né? Onde que ela quer estar? Qual é o ramo de atividade que ela está, né? A gente falou aqui muito do etarismo, do sênior sofrendo preconceito. Mas... No setor portuário... É o inverso. É o inverso. E é o que a gente vai falar no próximo bloco. Tá bom. Tá bom? A gente faz um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Somos a ModalGR. Uma empresa de tecnologia focada em inovação e resultados. Dia a dia rompemos limites, alcançando novos mercados e trazendo soluções inovadoras para os nossos clientes. Desenvolvemos softwares, aplicativos, gerenciamos programas e automatizamos processos com um time que é apaixonado por tecnologia. Seja impactado por nossas soluções. ModalGR. A entrega de resultados está no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana nas duas margens do nosso porto estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granais sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem o orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Chegamos ao último bloco do Porto Negócios e abrimos esta etapa com o quadro Momento Árbitra. Hoje, com a participação da Juliana Rodrigues, gerente de tecnologia da informação da associação. Momento Árbitra Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ATI da Abitra. Tudo começou com o desenvolvimento do sistema DTE, Declaração de Transferência Eletrônica. O DTE foi disruptivo para a época, pois ele substituiu os processos em papel por integração eletrônica. E é por isso que a Abitra é pioneira no desenvolvimento de sistemas de comunidade portuária, os Port Community Systems. Esses sistemas integram informações de seus usuários, que, no nosso caso, são os recintos afondegados dos nossos associados. Os nossos sistemas têm o objetivo de melhorar o fluxo aduaneiro das cargas e facilitar os processos. Como somos uma associação sem fins lucrativos, os custos desses sistemas são rateados entre os usuários. Ao longo dos anos, a Abitra vem evoluindo nas questões de tecnologia. Hoje temos 12 sistemas que envolvem informações das operações de descarga, embarque, armazenagem da carga. Montamos um data center com todos os requisitos de segurança e também a JUP, nossa janela única portuária, que integra informações dos nossos sistemas e possui acesso via certificação digital. Desenvolvemos também estatísticas em BI, com painéis interativos sobre a movimentação de cargas de importação no nosso porto. Esses dados estão disponíveis no portal da Abitra. Seguindo a linha de pioneirismo, a Abitra, em parceria com a Alfandega de Santos, desenvolveu o Centro de Conferência Física Remota, o CONFERE. Implantado em 2017, ele permite que os fiscais façam um agendamento e a própria conferência de forma remota e em tempo real. Isso contribui para otimizar e agilizar o tempo da fiscalização e anuências das cargas. A nossa equipe de atendimento, desenvolvimento e infraestrutura, com todo o seu conhecimento e dedicação, contribui para consolidar a Abitra como fomentadora de inovação no setor. Momento Abitra Obrigada, Juliana. E a gente volta agora com os nossos convidados. Hoje a gente fala sobre etarismo no mercado de trabalho e, nesse bloco, especificamente, vamos tratar da questão no setor portuário. Participam do programa Denise Covas Borges, cofundadora, diretora de comunicação e marketing da Rede Conecta Gerações. Luciana Correia, também cofundadora, diretora de longevidade da Rede Conecta Gerações. E o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Técio, a gente encerrou o bloco anterior falando justamente dessa inversão do etarismo no mercado. No mercado portuário, o que existe é o etarismo sobre o jovem, né? É, classicamente, principalmente na área operacional, eu estou no setor já faz aí um bom tempo, e eu mesmo sofri o etarismo às avessas, né? Porque eu comecei, eu estava com 45 hoje, menos de 30 anos, né? E todo mundo à minha volta era cabeça branca, né? Até você se mostrar capaz e conquistar seu espaço foi duro. E a própria senioridade, vou pensar aqui uma classe dentro do porto, né? O Ogmo, né? Na pandemia, quando a gente afastou da área operacional os 60 a mais por questões de morbidade, né? Sobre o gente? Teve classe de trabalhador que não tinha ninguém, que 100% dos trabalhadores estavam acima de 60, né? E isso é um problema sério, se a gente está falando, por exemplo, de um setor que não parou. Sim, recentemente houve agora a integração de novos trabalhadores, né? Mais novos. Não tenho acesso à curva etária desses trabalhadores que foram integrados, né? Mas é um trabalho que está no gerúndio, né? Está acontecendo um processo de ter uma corporação mais jovem, né? Empresas que são mais vanguardistas têm uma curva etária mais distribuída do jovem ao mais velho. É um processo, né? Sim, você precisa informar. Aliás, não precisa ir muito longe, né? Quando eu fui presidente de São Sebastião, eu era o mais novo de todos os presidentes. Hoje, já dos últimos quatro anos, podemos colocar que pelo menos aí umas... Dos 37 portos, uns de 7 a 10 já eram pessoas mais novinhas, mais novas. Talvez 35 ou mais, né? Mas dificilmente com 30 anos, né? Acho que hoje deve ter alguém com... Não sei o aniversário de todos os presidentes de portos, mas... É um processo. É um processo. Eu mesma, profissionalmente, vivi uma experiência muito parecida com a sua quando antes dos 30 me tornei gerente executiva de comunicação. E eu tinha, sob a minha batuta, vamos dizer assim, gente que tinha de profissão o que eu tinha de idade de vida, né? E aí você encontrar o meio termo para que aquela pessoa também acredite no que você está dizendo, te respeite enquanto tua liderança, não foi fácil. E sendo mulher, né, Natália? E sendo mulher, né? Ainda naquele momento eu era a primeira mulher a me tornar uma executiva, né? De um segmento que teoricamente tem muitas mulheres, mas não tinham muitas mulheres dentro daquela empresa. Era essencialmente masculina. Mas quando eu cheguei, e se eu hoje pudesse e fiz essa avaliação um tempo atrás, eu gostaria de ter chegado um pouco mais madura nessa função. Porque o jovem, com a ânsia de acertar e com a ânsia, muitas vezes, de se fazer respeitado, comete erros, né? Erros que muitas vezes acabam marcando a tua carreira, né? E que você tem que trabalhar anos a fio para que aquilo não seja uma sombra que te acompanhe, né? Que seja um aprendizado. Mas, assim, o etarismo às avessas também é complicadíssimo. Porque o olhar, aquele olhar da dúvida aí, mas será que vai dar conta? Mas o que está fazendo? Essa menina, era como eles me chamavam, né? Essa menina, colocaram uma menina para comandar a gente, né? E, assim, mais do que isso, quando a gente fala do porto, né? Que a gente tem uma classe ainda, além de essencialmente, predominantemente masculina, predominantemente mais velha, a gente está falando de um setor da economia que não parou na pandemia. E que, se não começar a enxergar a necessidade deste acolhimento, dessa mescla, pode ter problemas. Eu acredito que, do mesmo jeito que a presença feminina está aumentando o setor portuário, eu acho que o equilíbrio etário também está acontecendo no setor portuário. Até porque sempre foi um setor escondido da economia, né? O mercado de infraestrutura sempre olhava rodovia, ferrovia, aeroportos, saneamento, enfim. Hoje, o mercado de investimento e a atenção está voltada para o setor portuário, né? Então, a quantidade de leilões que aconteceu nos últimos quatro anos e o que está programado para acontecer, os investimentos em terminais privados, a demanda no setor privado para atender a economia brasileira precisa de mais mão de obra, precisa renovar os seus quadros. E na renovação não tem jeito, né? Você vai acabar renovando com gente mais nova, porque praticamente hoje as estruturas que não houve renovação nos últimos dez anos, você tem uma faixa etária média da corporação, com certeza. E é importante que esse sangue novo entre, absorvendo os conhecimentos do passado, até para não cometer os mesmos erros do passado. Exatamente. Porque errar pode, tá? O que não pode é persistir no erro. Pode persistir no erro. E justamente é isso que tem a ideia da equipe multigeracional de bonito. Porque entre os muitos ganhos que você pode ter, a questão da gestão do conhecimento é muito relevante. Porque inclusive ela vai acontecer de uma forma muito mais fluida, com muito mais leveza, com muito mais fluidez. E também um outro, vamos dizer, efeito colateral muito positivo, é que mesmo sem você ter um programa de sucessão, você acaba juntando gestão do conhecimento e sucessão, dentro desse mesmo ambiente. E você acaba preparando as próximas lideranças. Sem dúvida. Que eu imagino que seja hoje o grande gargalo das empresas do Porto. Porque se você tem um grupo de pessoas mais longevas, maduras, e menos pessoas mais jovens, Eu diria que hoje seria o grande gargalo. A gestão do conhecimento e as questões de sucessão. Então, assim, as equipes multigeracionais, elas permitem que isso aconteça de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, sem ter que passar por aqueles programas muito marcados, aquelas coisas que... Se obrigado a... Se obrigado a... Exato. Eu acho que tudo que é posto como obrigação, acaba tendo muito pouco resultado efetivo. Tem que haver a naturalização. Exato. Eu acho que esses assuntos todos, eles têm que estar na mesa de visita, no almoço, dentro das empresas. Quando você começa, quando você tem aí uma novela, por exemplo, que traz esse assunto, como a gente começa a olhar também com um olhar natural, né? Quando você começa a ver, por exemplo, pessoas negras como protagonistas dentro das novelas, como apresentadores de programas, quando a gente vê... Que isso se torne eres, que, aliás, parabéns aqui ao grupo, de colocar uma mulher para comandar um programa num setor, que acho que a Natalia é a primeira mulher que acontece isso dentro do setor portuário, e isso são jeitos de você mostrar para as pessoas, para todo mundo... Que é possível. Que é possível. Então, eu acho que essa naturalização é algo que tem que acontecer. Por isso que a gente estar aqui hoje, falando de um assunto como esse, é muito importante o espaço que a mídia nos dá, seja uma mídia mais direcionada como a de vocês, que ainda tem uma importância ainda maior, porque entra dentro de um setor, não digo maior, mas ela representa um setor que é muito ainda masculino, mas que vem modificando, e é isso que é bacana, quando você vê que as pessoas ainda... Mas, às vezes, a gente ainda tem que dar um chutinho na porta e entrar, forçar um pouco, porque tudo que é mais... Que entra de uma forma mais disruptiva, ela tem que, às vezes, entrar de um jeito mais... Como foram os movimentos feministas, uma série de coisas, mas se não acontece isso, gente, nós não estaríamos hoje aqui, três mulheres e um homem. Então, foi necessário, lá atrás, aconteceram muitas coisas para a gente estar aqui. Então, isso eu digo no setor feminino. Agora, essa questão, eu acho assim, nada é muito... Que a gente está colocando isso, obviamente, que não é simples você fazer toda essa junção, colocar isso numa mesa e todo mundo começar a sentir que todos têm a sua importância e todos podem ser preparados, todos podem estar num conselho. Os conselhos hoje de administração ainda são muito machistas, muito... Etaristas. Um etarista no inverso. Sim. Precisa ter mais jovem. Por quê? Porque todos esses grupos, eles representam uma população. Exato. Uma população não é representada só por mulher, só por homem, só por... No fim das contas, o que a gente está dizendo aqui é da transformação de uma sociedade de maneira efetiva, né? Onde todo mundo se reconheça e entenda o seu senso de pertencimento para que, de uma maneira geral, tudo funcione, né? Pode parecer longe, né? Esse propósito, mas ele precisa ser perseguido, ele precisa ter os primeiros passos. Eu acho que a Rede Conecta é um primeiro passo necessário. Então, eu desejo vida longa, eu desejo sucesso, eu acredito que ter vocês aqui hoje, dentro do Porto de Negócios, é como o mesmo propósito de ter a Flávia aqui, debatendo diversidade, é plantar a semente. É fazer com quem nos assiste pare e pense como é que isso está dentro do meu terminal. O que eu posso fazer para que, dentro das premissas do ISD, que está tão em alta, eu, de fato, trabalhe a questão inclusiva, não a questão exclusiva, por conta da idade. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, parabenizar pela iniciativa, porque eu acho que são movimentos assim que começam uma mudança que se faz cada vez mais necessária. Luciana, muito obrigada. Denise, muito obrigada. Eu gosto, imagina, nós que agradecemos. Eu gosto sempre de falar uma frase que eu acho genial, daquela ativista americana, negra, a Verna Myers, que ela diz o seguinte, que é uma frase dela que eu acho maravilhosa, diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser convidado para dançar. Então, tem que se complementar. São complementares. São complementares, porque só falar não dá, tem que agir. Tem que praticar. Muito obrigada, viu, Denise? Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, Tessio, mas eu não posso encerrar o Porto Negócios, fugindo bastante da pauta, mas você está aqui e eu preciso da tua opinião, porque foi um anúncio muito esperado para o mercado. Nova diretoria da SPA, o que você achou? Bom, vamos ver para que veio, né? São pessoas experientes no mercado portuário, já passaram pela instituição e a posse está acontecendo hoje, pela manhã, aconteceu hoje pela manhã e vamos ver os próximos passos agora. A gente já deixa, inclusive, o convite aberto para o novo presidente estar aqui conosco e falar para o nosso público, não só para o nosso público de players e executivos, mas, sobretudo, para a comunidade da nossa região, que é uma região portuária. Obrigada, Tessio. Obrigado. Obrigado aos nossos espectadores. O Porto Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira com o programa inédito a partir das 8 horas da noite. Até lá. Tchau. Porto Negócios, apoio, BTP Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Eldorado Brasil, modal GR, tecnologia, inovação e resultados. E praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviços do Brasil. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o jardim das praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. De repente, a vista começa a embaçar. Tudo vai perdendo a cor. Enxergar as placas de trânsito fica difícil. As legendas no cinema também. Você está míope. Isso quer dizer que você tem dificuldade para enxergar a distância. A míope ocorre porque a imagem visual não é focada diretamente na retina, mas à frente dela. Os objetos distantes ficam difíceis de serem visualizados conforme a intensidade do problema. A miopia pode ser estacionária ou progressiva, aquela que vai piorando com o tempo. A melhora visual aparece quando o paciente retrai um pouco os olhos, mas a miopia não corrigida devidamente pode provocar dores de cabeça, lacrimejamento ou tensão ocular. Alguns estudos mostraram que a miopia pode ser causada devido a uma sobrecarga do olho em trabalhos realizados muito perto. Surge antes dos 20 anos de idade, mas também pode ser herdada geneticamente. Para melhorar a visão, são receitados óculos de grau ou lentes de contato adaptadas para compensar o erro de refração. A cirurgia refrativa para a miopia tem sido bem sucedida e comprovada. No entanto, deve ser devidamente analisado cada caso antes de fazer a intervenção. Para conhecer melhor o seu problema, consulte um oftalmologista. A CIDADE NO BRASIL Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda segunda-feira, às 8 da noite, eu, Vanessa Toledo, estou aqui com as minhas convidadas para Tricotar com você. E o tema do programa de hoje é um tema que às vezes deixa a gente até meio arrepiado e preocupado. A gente vai falar sobre organização. Organização da casa, da vida, como que tudo isso pode refletir no nosso dia a dia. Fica comigo, que está começando mais um Tricotar. Eu já estou aqui sentada com as minhas convidadas desse programa de hoje. Vou começar lá na ponta, Ana Tércia Romano, advogada. Seja super bem-vinda. Obrigada, Vã. É um prazer estar aqui. Bora Tricotar, meninas. Faz parte do time das Tricoteiras também, Mitra Keresi, que é médica integrativa. Seja super bem-vinda. Olá, tudo bem, meninas? Vamos papear. E a nossa convidada de hoje é Tatiana França, que é Personal Organizer. Vocês não sabem o que estava acontecendo já aqui nos bastidores. Seja super bem-vinda, Tati. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Prazer em conhecer vocês. E vamos tricotar e vamos falar de organização. Tati, como é que faz para ser organizada? Eu já começo perguntando assim. Tem que nascer de novo? A organização é um aprendizado. A gente aprende a ser organizado. Minha mãe tentou ensinar a vida inteira. Aí uma coisa que eu não aprendi. Eu também não. Mas assim, você precisa ter uma motivação. Por que você quer se organizar? O que você quer... O que a organização vai trazer de benefício para a sua vida? Você perde tempo procurando as coisas? Você perde dinheiro jogando muito alimento vencido? Então, a organização traz vários benefícios. Não é só a estética, né? Que nem a gente estava conversando. Ah, organizar por cor. Porque a gente tem a questão. Tanto do dia a dia ser mais prático, mais rápido. A gente não perder tempo e não perder dinheiro. Pra facilitar também, né? Isso. Como é que é pra vocês, meninas? Ai, Jesus. É triste. Também tem essa dificuldade na organização, Ana? Tenho. No geral? Em casa? No trabalho? Não, então. No trabalho não dá. Porque a gente é divulgado, tem que lidar com prazo. Então, é muito rigoroso aquela coisa de prazo, prazo. Então, tem que ser tudo muito organizado. Agora, em casa, o meu guarda-roupa... Gente, não dá. É triste. Pra você, Mitra, como é que é? É, eu tento. Mas também tenho muita dificuldade. Eu não sou boa do visual da organização. Eu sou péssima. Eu tento organizar, mas eu não sou muito boa não. Eu até compro uns organizadores lá. Mas, daqui a pouco, tá tudo misturado dentro do mesmo organizador. A gente até começa, deixa bonitinho, mas há dois dias volta tudo, né? Vocês devem estar estranhando, né? Porque hoje a gente tá com essa mesa aqui, porque a gente vai mostrar na prática como é que é ser organizada. Tati, como é que você entrou pra esse mercado? Você sempre foi organizada em casa? Sempre. Eu sempre fui organizada. Essa questão que ela falou do trabalho... Às vezes, a gente não é bagunceiro pra tudo na vida. A gente, aquilo que é prioridade, a gente dá prioridades, né? Então, às vezes, a casa acaba... O que deveria ser uma prioridade pra nós, porque é o nosso lar, é onde a gente fica a maior parte do tempo, né? Que deveria a gente dar essa prioridade, a gente acaba priorizando o trabalho, né? Por questões ali, que é o seu ganha-pão, né? Onde que você demanda ali o seu tempo. Eu sempre fui organizada, mas eu sou contadora. Sou formada em contabilidade, trabalhei na área financeira. Então, assim, se eu não tivesse organização, né? Não, não estava certo, né? Já era... A área já estava ali, né? A área financeira. Só que eu não queria mais trabalhar em ambiente corporativo. E filha, irmã de comerciante, falei, eu quero ter o meu negócio. Mas eu não sabia o quê, né? E aí, nessas vindas e vindas, falei, vou fazer o quê? Que surgiu aí, há uns anos atrás, essa questão dos programas de TV, de transformação, de organização. E a minha irmã mais velha falou, olha, isso é a tua cara, vai ver isso aí. Uma irmã, então, que... É, a minha irmã mais velha, que nós fomos em quatro mulheres. Tá. Você era a mais organizada. A mais organizada. E aí, e sempre os lugares que eu trabalhei, todo mundo sempre falou da minha organização. Quando eu comecei a trabalhar com isso, colegas meus que trabalharam comigo em empresas, ah, agora entendi por que você era tão organizada. E é muito legal você falar isso, porque eu trabalhei também, eu tinha uma amiga chamada Juliana, Ju, um beijo, e eu falava isso pra ela também. Às vezes eu tinha o armário e a gente trabalhou muito tempo, e aí ela ia lá, gente, ela deixava a coisa que parecia um brinco, sabe? Dava dois dias e eu bagunçava tudo. O meu problema é com a minha casa, gente. No trabalho, a minha... Eu não consigo ir embora do escritório e deixar a mesa bagunçada. Eu tenho que arrumar...